As motocicletas, esta bis com placa de pato branco e esta twister com placa Mercosul foram localizadas pela equipe de rádio patrulha da Polícia Militar do 3º Batalhão no início da tarde desta quarta-feira no bairro São João. De acordo com o soldado Vietolter, o roubo aconteceu no bairro Aeroporto na noite de terça-feira. A equipe assumiu o serviço hoje pela manhã e recebeu a informação na troca de serviço que teria ocorrido um roubo nas proximidades da loja van. Onde um masculino e uma feminina estavam conversando, cada um em sua moto, uma twister e uma bis e chegou dois masculinos de posse de uma faca, de uma arma branca e deram voz de assalto subtraindo as duas motocicletas, mais aí os pertences das vítimas e tomando rumo ignorado. As equipes na noite realizaram diligências, porém não localizaram os autores nem as motocicletas. Ele explicou como as motocicletas, mochilas e capacetes foram encontrados. Iniciou diligências no bairro que ocorreu o roubo e nos bairros próximos e em locais que o pessoal costuma abandonar esses veículos ou deixar escondido. Então, numa área de mata e nas proximidades em torno do bairro São João, a equipe realizou adentramento a pé em meia mata e aproximadamente 200 metros da estrada municipal localizou escondido aí, meia mata, coberta por arbustos aí, uma motocicleta. Mais à frente, já nas proximidades e nos fundos do bairro São João, conseguimos localizar outra, mais ou menos uns 50 metros, escondido também, no meio da mata. Também localizamos os capacetes e a bolsa com os documentos pessoais de uma das vítimas.